Ei, o que você está fazendo escorado no meu carro? É que eu estava orando para Deus me abençoar e eu poder comprar um carro igual o seu. Deixa eu ver o que você está vendendo. Vendendo coxinha? Você nunca vai conseguir comprar um carro desse. Se Deus quiser, eu ainda vou comprar um carro. Moça, moça, compra o picolé na minha mão para me ajudar. Eu lembro de você, moço. Foi você um dia que me disse que eu nunca ia conseguir comprar um carro desse. E sabe o que eu aprendi? Que a gente deve seguir os nossos sonhos, que a gente deve acreditar nos nossos sonhos e que a gente nunca deve ligar para o que o homem fala. Porque o que o homem fala não altera o que Deus quer e o que Deus preparou para a gente. E olha, eu vou dizer isso para você. Acredite nos seus sonhos e não ligue para o que ele falou de você ou o que você não vai conseguir. Tá bom? Você sempre pode acreditar nos seus sonhos e deve segui-los.